Olé Olé Ensai a ti bem que a gente O nosso incrudo é diferente Não há pai para o picador De uma alegria sem fim O nosso incrudo é assim Com muita raça e valor É bravo cheio de bravura É louco cheio de loucura Vai tudo nesta maré Porque só no picador Há mais salero e mais cor E tudo grita Olé No carnaval no picador Tá-se bem Nada fiquem os estados Que os toros não pendurados Não fazem mal a ninguém Com passe de óculos e marchas Sempre a de cá Não queremos aqui tristeza O picador é uma riqueza Que a Lúcia a comandar Olé 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 E sei a ti bem que a gente O nosso incrudo é diferente Não há pai para o picador De uma alegria sem fim O nosso incrudo é assim Com muita raça e valor É bravo cheio de bravura É bravo cheio de bravura É louco cheio de loucura É louco cheio de loucura Vai tudo nesta maré Porque só no picador Há mais salero e mais cor E tudo grita Olé Olé No carnaval no picador Tá-se bem Olé No carnaval no picador Tá-se bem Com passe de óculos e marchas Sempre a de cá Não queremos aqui tristeza O picador é uma riqueza Que a Lúcia a comandar No carnaval no picador Tá-se bem Para fringueses estados Os toros tão pendurados Não fazem mal a ninguém Com passe de óculos e marchas Sempre a de cá Não queremos aqui tristeza O picador é uma riqueza Que a Lúcia a comandar Olé